Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um momento de devocionar o diário, o tema de hoje é o seguinte, evite esses erros em tempos difíceis, evite esses erros em tempos difíceis, jamais você pode ignorar esses sinais. Quais são esses erros, pastor, que eu não posso ignorar em tempos difíceis? Aliás, eu estou passando por um tempo difícil, olha, fica comigo, porque eu tenho quatro sinais, quatro erros aqui que você jamais pode ignorar esses sinais, esses erros na sua vida, se realmente você quer vencer, você quer conquistar e você quer crescer, porque o tema da nossa série é crescendo em tempos difíceis. Fica com a gente até o final porque eu tenho quatro chaves de sabedoria de Deus para a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal devocional diário. Deus abençoe a todos vocês que já fazem parte aqui do canal. Deus abençoe você que é inscrito recente aqui do canal. Muita gente se inscrevendo, é muita gente chegando para receber a palavra todos os dias. Olha, um forte abraço para você que está aqui pela primeira vez. Pastor, estou pela primeira vez aqui. Olha, seja bem-vindo, tá bom? Seja bem-vindo. Fica com a gente hoje. Se você está aqui, a gente sempre diz o seguinte, se você está aqui pela primeira vez, não é uma obra do acaso. É porque Deus quer falar com você. É porque Deus quer tratar com você. É porque Deus quer, cuida de você e tem uma palavra hoje para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Evite esses erros em tempos difícil. Quais são esses erros, pastor? Eu vou já falar para você, porque antes é tradição do canal. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 125, versículo 1, diz assim, olha o que diz esse texto. Os que confiam no Senhor serão como monticião. Olha só, gente, quem confia é comparado ao monticião. É, olha só, né? Que não se abala, mas permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, gente, essa que é a grande realidade, né? quantos estão aqui hoje e você está dizendo, pastor, é verdade, eu estou vivendo um tempo muito difícil na minha vida, pastor. Sabe, gente, e Deus hoje chega e traz essa palavra àqueles que confiam no Senhor. Sabe, tudo começa com a confiança. Tudo começa quando a gente realmente entrega o nosso coração, Senhor. Quando a gente confia, a gente confia. Sabe o que significa a palavra confiar? Significa assumir de forma determinada o plano, a ação, o objetivo que você tem para cumprir um propósito. É confiar, é entregar-se, é manter-se, é perseverar. Sabe, assim como um filho que se lança nos braços de um pai ou de uma mãe, certo? Sem medo. Exatamente, ele confia, ela confia totalmente no seu pai, na sua mãe. Assim somos nós, os seus filhos. Por isso ele diz assim, confia, aqueles que confiam no Senhor. Olha só, vai ser como um monticião que não se abala, não se abala. Sabe, a gente pode até passar por momentos difíceis, exatamente, mas nós não vamos permanecer dessa forma, porque sempre tem um novo de Deus para a nossa vida. E é por isso que você está aqui hoje, na verdade, porque Deus tem um novo de Deus para você. Tem uma nova estação chegando na tua história. Agora, para que isso realmente venha a se cumprir? Olha, eu vou, você precisa, eu vou deixar aqui para você, você precisa evitar esses erros aqui, gente. Evite esses erros, certo? E todos os erros, eles dão sinais, sinais, certo? Assim como os acertos, eles também dão sinais. E é por isso que eu coloquei aqui, ó, jamais ignore esses sinais no tempo difícil, porque se tiver dando esses sinais, você precisa de forma urgente, urgente, tomar uma posição contrária a esses erros, que é para você não cometer esses erros em tempos difíceis. É em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então vamos lá, pastor, qual é o primeiro erro? Qual é o primeiro sinal que eu não posso ignorar? O primeiro é o seguinte, cuidado com isso aqui, ó. Pensamentos intrusivos. Pensamentos intrusivos. Exatamente isso. Gente, o que significa isso? O pensamento intrusivo são pensamentos que não fazem parte da sua vida. Exatamente isso. São pensamentos que não fazem parte da tua da tua rotina diária. São pensamentos indesejáveis. Exatamente. Isso são os pensamentos intrusivos. Eles não fazem parte do teu dia a dia. E aí você precisa ter cuidado, certo? Quando você se deparar com determinados pensamentos, você está passando um tempo difícil. Você está passando um tempo difícil. Aí surge um pensamento assim, sabe? Que você não tem o hábito, certo? De ter esse determinado pensamento. Esse pensamento é nocivo. Esse pensamento não vem de Deus. Esse pensamento pode destruir a sua vida. Pode acabar com você no sentido de tudo aquilo que você tinha como sonho, esperança e realização. Então você tem que ter cuidado, porque às vezes, nesses tempos difíceis, surgem assim pensamentos que você nunca imaginou ter esses pensamentos. E é exatamente isso que você precisa observar esses sinais. Sabe? Você parasse para pensar. E aí a gente fala, né? Como é que a gente pode vencer esses pensamentos? É duvidando deles, né? Aí você olha assim, para e pensa e diz assim. Mas por que eu estou tendo esse pensamento, né? Por que que eu estou pensando isso, certo? Se isso vai prejudicar minha vida, minha família, certo? Meu bem-estar, certo? Por que que eu estou pensando esses pensamentos tão negativos, tão difíceis de digerir? Isso é um sinal. E você não pode ignorar esse sinal. E você vai vencer esses sinais aqui, né? Esse sinal, melhor dizendo, você vai vencer esse sinal, certo? Através da dúvida, no sentido de questionar o porquê você está tendo esse pensamento. Você está entendendo? Sabe? Não é pensamentos, certo? Que geralmente você tem. São pensamentos totalmente, certo? Contrário da tua vivência. São coisas que, sabe, passa assim pela tua cabeça, que você, quando para, você para e diz assim. Eu nunca pensei em fazer isso. Eu nunca pensei em tomar essa atitude, sabe? Mas a grande questão é que tem muita gente que fala isso depois que já tomou a decisão, depois que já teve uma atitude em relação àquele pensamento, depois que já realizou, depois que já fez, depois que já... Sabe, gente? A gente precisa duvidar antes. A gente precisa se questionar antes e não depois. Quantas vezes, né? Você já encontrou alguém que falou assim, eu nunca imaginei, certo, que o fulano ia fazer aquilo. Eu nunca imaginei que fulano ia fazer aquilo. Eu nunca imaginei que eu ia ter, né? essa decisão na minha vida, que eu ia ter coragem para fazer isso. Sabe por quê, gente? É porque existem coisas que não estão na tua rotina do dia a dia. E isso nós chamamos de pensamentos intrusivos. E isso pode ser potencializado por algumas fontes que você precisa saber. Primeiro, ansiedade. Ansiedade, ela gera, certo, uma imagem totalmente contrária à tua realidade. Você tem que ter cuidado, certo? Experiências negativas do passado, certo? Você toma algumas experiências negativas, certo? E você potencializa isso na sua mente, certo? As setas do nosso adversário, porque ele lança os seus dados, as suas setas contra as nossas vidas. Então, em tempos difíceis, se pensamentos intrusivos, pensamentos totalmente contrários daquilo que é a tua normalidade, você tem que observar esse sinal e jamais você pode ignorar, certo? A segunda chave que eu quero deixar aqui, porque é muito importante isso para você. Muito cuidado com esse sinal aqui. Não ignore esse sinal. Qual, pastor? Inconstância e a falta de proatividade. Exatamente. A inconstância, sabe? Quando você começa, certo, vivenciar momentos diários de inconstância. O que é que é a inconstância? É aquilo que você começa, não termina. É aquilo que você vai deixando pela metade. É aquilo que você tem três tarefas para fazer. Você faz uma, completa. Mais duas, você deixa pela metade. Aí, no outro dia, você faz uma e duas você já não faz, certo? E aí, vem as cobranças, vem as coisas, certo? Cuidado com a inconstância. Eu estou falando em todos os sentidos da sua vida. Seja ele espiritual, certo? Por exemplo, começa a ler a Bíblia, não consegue mais. Faz um propósito de oração, não conclui. Fala que vai ser sete dias, só faz dois, certo, gente? Isso é inconstância. Você não pode ignorar esse sinal, certo? De você olhar para você e você falar, eu realmente estou sendo muito inconstante na minha vida. Eu estou sendo inconstante no meu trabalho. Eu estou sendo inconstante na minha casa, na minha família, certo? No meu papel social como pai, como mãe, como filho, como filha, certo? Como líder. Exatamente, gente, certo? São sinais que a gente não pode ignorar. A inconstância, essa falta de proatividade, né? O que é a proatividade? É uma pessoa que se coloca à disposição para fazer. É uma pessoa que sempre está com ânimo, pré-disposto para fazer alguma coisa, certo? Pré-disposto até mesmo para viver, para se levantar da cama, sabe? E para dizer, eu vou vencer mais esse dia. Eu vou em frente, eu vou lutar. Eu vou conquistar esse desafio diário de cada dia, sabe? Isso é ser proativo, sabe? É você pensar além, é você fazer mais do que lhe é mandado, certo? É você se dedicar mais do que lhe foi pedido, certo? E são coisas que muitas vezes a gente precisa evitar esses erros em tempos difíceis. Por exemplo, você está enfrentando uma luta na sua empresa, nos seus negócios. O que é que você tem que fazer? Você tem que ficar somente naquela mesma situação? Não, você tem que buscar a direção de Deus. Você tem que falar com o Senhor, Senhor, me mostra o que é que eu tenho que fazer, aonde eu posso melhorar, se eu tenho que me qualificar em alguma área, se eu tenho que buscar recursos de outra forma, como eu posso ter uma fonte de renda extra. Senhor, ou Tu vai me dar um negócio próprio. Gente, é proatividade. A gente precisa sair da zona de acomodação, a zona de conforto. E de conforto não tem nada, certo? Na realidade, é zona de acomodação. Ficamos muito acomodados em algumas determinadas áreas da nossa vida, certo? Muitas vezes, vamos colocar uma situação aqui, por exemplo, você está vivendo em ansiedade. O que você está fazendo para, certo, ser livre da ansiedade? Você está estudando, você está pesquisando sobre isso, você está orando ao Senhor, você está buscando conhecer mais sobre este mal que está te atingindo, certo? São coisas, gente, que muitas vezes a gente prefere, certo? Ficar na zona de acomodação. E isso é um erro grave. Isso é um erro grave, certo? Minha empresa está quase para fechar. Mas o que você fez? O que você está fazendo para melhorar isso? Pastor, a minha vida espiritual, eu não tenho vontade, sabe? Eu não tenho vontade, certo, de estar ouvindo a palavra, de escutar louvor, de ir para a igreja onde eu congrego, qualquer coisa, né? Eu me sinto fraco espiritualmente. Gente, isso é sintomas. Os sintomas é uma coisa, certo? Sintomas. Por exemplo, vou te falar bem rápido aqui. A pessoa está com gripe, é um sintoma. É um sintoma. A pessoa está com febre, é um sintoma de inflamação. Alguma coisa está errada. Então, muitas vezes, a gente vive somente no sintoma. A gente não procura a raiz do problema. A gente não procura tratar o problema. Isso é um erro grave. E em tempos difíceis, esses erros se potencializam. Por que? Por que o tempo fica difícil? Porque junta-se uma coisa com outra. E agora você não tem mais um problema. Você tem três problemas. E agora você não tem mais três. Na outra semana você já tem cinco. Porque você não busca resolver aqueles que já estão pendentes. Você está entendendo? Você deixa de ser constante em algumas coisas. Que é preciso começar e terminar. Então, são coisas que você precisa analisar, certo? Que é para você, certo? Vencer os tempos difíceis. Por isso, jamais ignore. Se você olha para você e você se sente. Eu não estou sendo realmente constante em algumas coisas. Eu realmente deixei de ser proativo em algumas coisas. E é por isso que eu preciso dar a volta para o cima. Eu preciso mudar isso, sabe, gente? E aí eu vou linkar aqui com a terceira chave, que é muito importante, certo? Que muita gente ignora esse sinal. Qual é o sinal, pastor? A perda de foco. A perda de foco. O que é o foco? O foco é onde você concentra a tua energia. É onde você concentra, certo? A tua alma, o teu coração. É onde você vai colocar mais tempo da sua vida. Isso é foco, certo? É onde você vai direcionar todas as tuas forças para aquele propósito. Isso é foco, certo? Quantos estão aqui que você começou o ano de 2024? Você tinha um foco, você traçou uma meta, você traçou um plano, certo? Já passou da metade do ano, já estamos no mês de agosto e as coisas não estão acontecendo. Sabe por quê? Porque você começou bem, mas você perdeu o foco. A grande questão é que tem muita gente que acha que por que ele estabelece um plano, por que ele tem uma meta e um objetivo, ele não vai ter problema. Não vai acontecer nada, vai dar tudo certo. Não é assim que funciona a vida. Não é assim. A vida, ela tem os seus obstáculos. A vida, ela tem as suas barreiras. A vida, ela tem as suas adversidades, o dia mau, os tempos maus, certo? E a gente precisa entender que o foco, o foco, o nosso foco, jamais, ele jamais pode ser perdido de vista. Exatamente, nós temos que ter foco, gente, manter esse foco no propósito, no objetivo, certo? Nós precisamos ter clareza daquilo que a gente quer. Sabe por que muita gente perde o foco? Por causa dessa palavra, falta de clareza, falta de objetividade, falta de determinação, de perseverança, de constância naquilo que você quer. Portanto, evite, evite esses erros em tempos difíceis. Talvez você esteja perdendo, passando esse tempo difícil, melhor dizendo. Por quê? Porque você tem um objetivo e esse tempo difícil você tem que viver e saber lidar, certo? Com as circunstâncias da vida sem perder o foco do teu objetivo. Talvez você esteja vivendo esse tempo difícil por causa do objetivo que você traçou no começo do ano, certo? E agora, você está perdendo o foco? Não perca o foco, mantenha a constância, certo? Não dê tempo suficiente na sua mente para pensamentos intrusivos. Não se permita, certo? Que o mal se estabeleça, que os pensamentos negativos venham assumir o comando da tua vida. Isso é muito importante para você vencer na vida cristã. Isso é muito importante para você crescer, crescer em tempos de adversidade. Eu vou deixar aqui um último sinal. Esse sinal aqui é muito importante. Você não pode se permitir que esse sinal, gente, esse aqui, olha, esse aqui, certo? De todos que eu já falei, esse aqui é o mais terrível de todos. Não permita que isso aconteça. O que, pastor? Olha, antes de eu deixar aqui esse sinal, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu preciso falar isso para você antes de eu encerrar aqui com você. Olha, se você não é inscrito no canal, e você está aqui ouvindo a palavra, Deus está falando com você, você está sendo edificada, edificada. Meu Deus, pastor, como eu estou ouvindo Deus falar hoje comigo? Como eu estou entendendo que Deus está tratando comigo, certo? Olha, eu quero te ajudar. Realmente, essa é a minha intenção aqui no canal Devocional Diário. É que muitas vidas possam crescer na fé, certo? Possam realmente cruzar a linha de chegada, certo? Vencer, conquistar, certo? Sair do fundo do poço, vencer nas emoções, vencer na vida espiritual. Eu quero te acompanhar na tua jornada de fé, na tua jornada cristã. Mas para que isso aconteça, você precisa se inscrever aqui no canal, exatamente. Porque eu entro duas vezes por dia, né? Pela manhã nos Devocionais e à tarde, no finalzinho da tarde, nas campanhas de oração. Onde eu vou estar orando por você também. Então, para você não perder nada, e se é isso que você quer, faz o seguinte. Aqui embaixo tem um botão que está escrito assim, inscreva-se. Você já está vendo aí, ó? Inscreva-se. Clica agora aí no inscreva-se. Basta você clicar no inscreva-se, certo? Que vai aparecer o símbolo de um sino, né? E do lado a palavra todas. Clica agora no sino e clica também na palavra todas. Pronto. Você fazendo isso, você já vai estar escrito aqui no nosso canal Devocional Diário. Vai receber todos os dias a palavra do Senhor. Olha, gente. Para todos os inscritos do canal, e você que está se inscrevendo agora, faz o seguinte. Aqui embaixo tem um dedinho que está escrito assim, like. É o joinha. É o dedinho assim, o polegar. É o positivo. Aperta agora aí. Aperta. Não leva um segundo da tua vida. Aperta agora, em nome do Senhor Jesus, que é para outras vidas receber também essa palavra, em nome de Jesus. Tá bom? Não se esquecendo que à tarde, exatamente às 19 horas, gente, eu quero fazer um convite especial, principalmente para os que estão aqui pela primeira vez, né? Porque tem muita gente que já está na campanha. Que campanha, pastor? Exatamente. A campanha Milagre Urgente. Milagre Urgente. Eu estou às 19 horas, horário de Brasília, no chat online com todos vocês. E às 18 horas, horário local. Eu estou aqui, certo? Na campanha Milagre Urgente. Tá bom? Hoje já é mais um dia da nossa campanha. O terceiro dia desta campanha, certo? Eu tenho certeza que vai ser algo sobrenatural. Se você ainda não faz parte da campanha, vem orar com a gente, em nome de Jesus, tá bom? Bom, gente, vamos lá. A última chave. Não se esquecendo a primeira, pensamentos intrusivos. A segunda, inconstância e proatividade, certo? Terceira, perda de foco. E a última, pastor, que o senhor disse que é muito perigoso. Decréscimo da fé. Muito cuidado. O decréscimo da fé. Ou seja, a perda, a perda de forma significativa da sua fé. É uma perda constante. É uma perda progressiva, certo? Você não sente mais aquela força lá, sabe? Lá no íntimo. Sabe aquela chama lá no íntimo. Parece que ela está apagando. Você tem que ter cuidado. Isso é um sinal perigoso. Isso é um dos sinais mais perigosos que você pode ter na sua vida. Não ignore esse sinal. O decréscimo da fé. E como é que eu faço, pastor, pra vencer isso? Leia a sua Bíblia. Ore. Participe com a gente aqui dos devocionais. Todos os dias eu estou aqui. De domingo a domingo, gente, trazendo uma palavra pra sua vida. E a oração. Alimente-se da palavra. Leia, estude, medite, pesquise. Fique perto de pessoas espirituais. Que vai agregar valor na sua vida. Participe de uma igreja. Esteja juntos de pessoas que tenham a mesma fé. Que tenham a mesma visão. Que tenham o mesmo propósito. Quanto cuidado com isso. Esta é a palavra do Senhor hoje pra sua vida. Eu quero orar por você agora. Certo? Nós vamos orar juntos agora. A oração do Pai Nosso. Ensinada por Jesus. Ora assim. Pai Nosso. Que está nos céus. Santificado. Seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos. Aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. Teu é o poder. Tua é a glória. Hoje e para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que bênção. Que maravilha. Olha. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. Esse devocional. Com sete pessoas que você conhece. Lá no WhatsApp. Envia. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Olha, vou deixar aqui na tela final. Uma palavra de Deus pra você. Essa palavra vai falar muito com você. Clica agora aqui na tela final. E continue sendo abençoado. Através da palavra de Deus.